Minoxidil 15% mais Depantol mais Alxina Tricógena é igual a trioxidil eubarbudo, 3 vezes mais potente. O trioxidil eubarbudo é o único que possui 3 ativos exclusivos em sua fórmula. O minoxidil 15% é um potente vasodilatador que faz com que os vasos capilares se expandam, revitalizando a raiz dos fios, permitindo uma melhor oxigenação da área. E assim os fios crescem, engrossam e proporcionam mais volume. O Depantol é o percurso de uma vitamina vital para a saúde dos fios e pele. Ele proporciona uma hidratação prolongada, evitando irritações. É um ativo que facilita a penetração e permite que o minoxidil 15% seja uniformemente absorvido. A Alxina Tricógena é um blend exclusivo de extratos naturais, que combate as falhas na barba, cabelo e sobrancelha. Seus principais benefícios são prevenir a queda e revitalizar a raiz dos fios, melhorar a oxigenação da pele e estimular a circulação sanguínea durante a fase de crescimento dos fios. O trioxidil eubarbudo é a combinação perfeita para uma barba volumosa e sem falhas. Tenha resultados surpreendentes com apenas uma aplicação por dia. Pode ser usado por homens e mulheres, tanto na barba, cabelo, bigode e sobrancelha. Garanta já o seu trioxidil eubarbudo, único com minoxidil 15%, depantenol e Alxina Tricógena. Alxina Tricógena Tchau, tchau.